Assim como na vida de toda pessoa negra, dentro do samba, a gente também sofre alguns preconceitos por ser mulher, por ser negra, no meu caso também por ser homossexual. Com o passar dos anos, eu fechei meio que os olhos e as portinhas que as pessoas tinham pra me atingir com essas coisas. Então eu já deixo ali uma barreira e se sofro, não é diretamente. Eu não sinto isso comigo, mas sei que existe. Eu confio na renovação de tudo e que as pessoas melhorem essa parte pra gente pra dar prosseguimento, pra botar em prática aquele sonho de ficar mais conhecida dentro do meu país e quem sabe fora dele, né? Eu vou voltar, disse que vou, eu vou voltar, pode ser a pé Eu vou fazer uma rumaria e louvo a São José Eu vou voltar, disse que vou, eu vou voltar, pode ser a pé Eu vou fazer uma rumaria e louvo a São José Eu vou fazer uma rumaria e louvo a São José Eu vou fazer uma rumaria e louvo a São José